O Apple Lisa recebeu esse nome em homenagem à filha do Steve Jobs, que é uma de várias mulheres da instituição. Aliás, a primeira programadora do mundo foi a Ada Lovelace. Em 1833, com 17 anos, Ada conheceu um matemático já de meia-idade, que se chamava Charles Babbage, em uma festa. O cara não conseguia parar de falar sobre a máquina diferencial dele, que foi a precursora do computador digital e programável. A Ada deu uma olhada nessa invenção revolucionária e aí ela se encantou. Em 1843, a Ada publicou um artigo no periódico de ciência da Inglaterra. Mas só mais de um século depois, um cientista inglês que se chamava B.V. Balden redescobriu as anotações dela. E ela foi reconhecida como a primeira programadora do mundo. Lembram da estrela de Hollywood, a Red Lamar? Ela ficou mais conhecida pelos papéis de cinema que teve nos anos 40. Mas, na verdade, ela era uma cientista. Em 1941, ela e o colega George Anteu patentearam uma tecnologia de rádio que se chama saltos de frequência. Com essa tecnologia, os bombardeiros americanos passaram a soltar torpedos controlados por rádio, que eram mais difíceis de serem detectados pelos nazistas. Foi basicamente o precursor do Wi-Fi, do GPS e do Bluetooth. E com isso, ela ganhou o apelido de mãe do Wi-Fi. Hoje, as mulheres estão presentes como nunca na tecnologia. Uma pesquisa determinou que elas representam 28,8% dos trabalhadores da indústria. Então, Elon Musk, cuidado! Uma mulher pode chegar antes em Marte.